É a hora de ir embora Graças a Deus foi uma ótima viagem Graças a Deus 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 Chegamos Bom dia Obrigada Tchau Obrigado 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 Graças a Deus Chegamos em Goiânia Goiânia Goiás Agora é ir para Nápoles Em tudo bem Graças a Deus Graças a Deus Chegada em Goiânia Glória a Deus Te agradeço Senhor Jesus Te agradeço Nazão Coro Brasileiro Nós